Oi amigos, vou mostrar uma dica bacana aqui que eu fiz aqui com a minha bombinha, meu sistema de criação de peixe, que foi aqui ó, bomba de máquina de lavar, eu adaptei ela aqui dentro dessa caixa aqui ó, coloquei um furo aqui, outro furo aqui, e aqui eu coloquei um cooler, ó, de computador mesmo, quem disse que tem na fonte ou no processador, com a própria fonte do computador aqui, a gente já trabalha, a ligação é bem simples, e isso aí evita pessoal de aquecer, ela não aquece praticamente nada com esse cooler aí ó, então fica a dica aí pros amigos aí, dessa bombinha aqui eu já tô rodando ela já tem 3 meses aí, tranquilo aí, beleza? Um abraço.